Há muitos anos sempre seguindo o Dias. E naquela noite ele veio a mim com tanta amizade, ternura e atenção. Ao nosso poeta, que será deputado nas próximas eleições. A Sílvia, que será a senhora Paulo Martins. Não está satisfeito? Não, não é isto. Você bem sabe da minha amizade, admiração. Mas compreenda começar tudo por suas mãos. Quando eu poderia começar sozinho... Não quer ser afilhado de Dom Dias. Orgulho? Não sei, mas se eu continuasse a minha poesia... Eu mesmo, uma poesia nova. Se eu pudesse escrever falando de coisas mais sérias. Se eu pudesse falar de ideias políticas. Somos radicais extremistas na juventude. Veja, crianças sem escola, hospitais repletos. Olha isto aqui. Precisávamos fazer uma campanha. Que barbaridade. Os donativos não são suficientes. É preciso que se faça alguma coisa. Precisamos de um líder político. É assim. É assim. É o pobre em sua orfandade. De a fortuna o desecho. Porque nadie toma pechos. O defender a sua raza. Deve o gaúcho ter casa, escola, igreja e direitos. Martim Fierro. Martim Fierro. Martim Fierro. Está tomando nota de tudo, viu? Está tomando nota de tudo. Tudo pela senhora, minha velha. Não, nem se preocupe. Tudo no que dá certo. Vá tranquilo, governador. Fala, meu filho. Em nome desse pessoal, eu queria pedir ao senhor uma atenção a... a água e para nossas terras melhorar. Agora, se o senhor quiser também, o senhor podia... pode mais... Pode ficar tranquilo, meu filho. Eu vou acabar com esses abusos. Vai tomando nota, Marinho. Ele está tomando uma atitude, viu? Vai tomando nota. Não é NMSM. E vencemos. As coisas que vi naquela campanha. Uma tragédia muito maior do que nossas próprias forças. Na calma da mesma varanda onde tínhamos planejado em festa a luta, eu, agora ao teu lado, pensava nos problemas que surgiriam e me perguntava como responderia o governador eleito às promesas do candidato. Sobretudo, eu perguntava a mim e aos outros como reagiríamos nós. Do que você mais? Do que eu acho, no salão de confeço. Deste. É que nossas famílias chegou nessas terras já tem mais de vinte anos. E a gente cultivou as terras, plantou nela. E a mulher da gente pariu nessas terras. Agora a gente não pode deixar as terras só porque apareceu uns donos vindo não sei da onde, trazendo um papel do cartório e dizendo que as terras é dele. É isso que eu queria dizer, senhor doutor. A gente confia no senhor. Mas... Mas se a justiça decidir que a gente deve deixar as terras, a gente... a gente morre, mas não deixa, não. Se é calmo, Gilício. Respeite o governador. Há muita agitação nas ruas. Aguardo ordens. A praça é do povo, como o céu é do condor. Já dizia o poeta dos escravos lutadores. Se arrumarmos as coisas, eu consigo receber mais veras para escolas. Verbas. Verbas que seus amigos vão roubar. Verbas. A caridade apenas adia. Agrava mais a miséria. É muito fácil o raciocínio frio quando a gente está por cima. Um líder precisa de força moral. Mas essa forma é impossível. E qual é a sua forma? Vamos, diga. Qual é a sua forma? Esperar. Para ajudar. E agora? O que vai fazer? Repressão policial. Então me demito. O que é que você é, Vieira? Diga. Um líder? Se não tem as qualidades, nunca devia ter ido à praça. Santrificando as mais fundas ambições. O que sabe você das ambições? Eu queria me casar, ter filhos, como qualquer outra mulher. Eu fui lançada no coração do meu tempo. Eu levantei nas praças o meu primeiro cartaz. Eles vieram, fizeram fogo. Amigos morreram. Me prenderam. Me deixaram muitos dias numa cela imunda. Com ratos mortos. Me deram choques elétricos. Me serviciaram. E me libertaram. Com as marcas. E mesmo assim eu levei meu segundo, terceiro e sempre. Cartazes e pafletos. E nunca por orgulho. Era uma coisa maior. Em nome da lógica dos meus sentimentos. Cortaram os contratos de publicidade. De que adianta trabalhar? De que? Quero desenvolver este paizinho. Protejo as artes. Faço obras de caridade. Coisas úteis. O Paulo. O Paulo lhe avisou. Cala a boca que entendem vocês de negócios. Eu tenho as cartas de um grande jogo. E quando se perde o jogo? E quando se perde o jogo? Perdeu o jogo? Como? É perigoso concorrer com inimigos fortes. Eu posso concorrer com qualquer empresa nacional ou estrangeira. Pode enfrentar a Splint. Eu é que pergunto. Eles podem me enfrentar. Já começaram há muito tempo. Começam assim. Cortando os anúncios. Meu jornal e minha televisão são independentes. Continuarei fazendo uma política nacional. O Império Fuentes. A maior organização econômica de Eldorado. O Império Fuentes pretende defender nossas riquezas da exploração da Splint. Mas o Império Fuentes se esqueceu de uma coisa. Fazer política. Para se defender. A concorrência da Splint. E o que foi que você fez até hoje em matéria de política? Apoiei Fernandes. E quem mantém Fernandes na presidência? A Constituição. A Splint. A Splint. Escuta uma coisa, Júlio. Você não leu o seu próprio jornal. Acreditar no seu amor à pátria. Você precisa ligar Vieira, Júlio Fuentes e destruir Dias. Você é o único que pode fazer isso. Eldorado não pode esperar. Para isso você não ganha nada. Presta apenas um serviço. Ninguém vai lhe agradecer depois. Porque isto é muito pouco diante do que se tem para fazer. Você tem que fazer isso mesmo que não acredite. Mesmo que você adore Dias. Mesmo que você deteste o Vieira. Mesmo que por causa disso você morra. Mesmo que por causa disso todo mundo morra. E atenção, senhoras e senhores. Vejam como se fez um político. Vejam como um homem sem nunca ter contato com o povo Pôde-se fazer grande e honrado nesta terra de Eldorado. Eis as principais manchetes sobre a vida de Porfírio Dias. 1920. Aparece como líder extremista promovendo greves estudantis. Eleito deputado. 1933. 1933. Trai o movimento estudantil e apoia a ditadura de Vilha Flores. Nomeado secretário de Finanças. 1937. Trai Vilha Flores e apoia a ditadura de Pancho Morales. Nomeado secretário de Cultura. 1938. Trai Pancho Morales e apoia a ditadura de El Redentor. Nomeado secretário do exterior. 1939. Sugere ao governo comprar material bélico em mãos da Splint. Lucra um milhão de dólares. 1941. 1946. Eldorado vai à guerra. Perde 13 mil homens. A Splint financia sua eleição para o Senado. 1948. 1957. O Senado depõe El Redentor. Dias lidera a eleição de Fernandes. Força Fernandes a fazer concessões à Splint. Quem, se não eu, pode salvar Eldorado? Você age em nome de quem? De quê? Que ideais absurdos são esses os seus que geram tanto ódio contra mim? O que você quer? Dinheiro? Eu lhe dou todo o dinheiro que você quiser. Poder? Venha comigo e terá todo o poder. Se eu quisesse... Se eu quisesse agora... A política é uma arma para os eleitos. Para os deuses. Os extremistas criaram a mística do povo. Mas o povo não vale nada. O povo é cego e vingativo. Se derem olhos ao povo, o que fará o povo? Onde está a sua consciência? O povo é Jerônimo. Fala, Jerônimo. Fala, Jerônimo. Não tenha medo, meu filho. Fale. Você é o povo. Fale. Eu sou um homem pobre. Um operário. Sou presidente do meu sindicato. Estou na luta das classes. Acho que está tudo errado. E eu não sei mesmo o que fazer. O país está numa grande crise. E o melhor é aguardar a ordem do presidente. Estão vendo o que é o povo? Um imbecil. Um analfabeto. Um despolitizado. Já pensaram Jerônimo no poder? Eu lutei a favor das maiorias necessitadas. Eu fui ameaçado das formas mais estúpidas. Eu recuei várias vezes, adiando problemas do presente para pensar no futuro. Mas se eu transfiro o presente para o futuro, eu encontrarei apenas um futuro acumulado de maiores tragédias. Por isso é necessário começar a enfrentar agora os inimigos internos e externos e o dourado. Unir as massas. Romper de vez. Deixar o vagão correr solto. Sabe qual o resultado do pacto de Paulo? Vieira extremistas. Uma vez vieram no poder, eles engolirão você. Eles não respeitam pactos. Sou um homem de esquerda? De quê? Olha, imbecil, escute. A luta de classes existe. Qual é a sua classe? Vamos diga-a. Se desenvolvermos a indústria, se dermos empregos, talvez... Como feras famintas, eles desejarão sempre mais. Até o seu próprio sangue. Eles querem o poder. O povo no poder. Isso nunca. Entende? Nunca. Pela liberdade morreremos. Por Deus. Pelo poder. Democracia é o exercício da vontade do povo. Nós fomos eleitos pelo povo. Logo somos delegados da sua vontade. É um tempo de decisões. Os reacionários comerão a poeira da história. Executemos, pois, nosso dever histórico, pressionando o presidente, no sentido de exterminar vieirem seus agentes, ramificados por todos os cantos de autorado. Defenderei as nossas riquezas contra o invagado desejo. O meu designio é Deus. A minha bandeira é o trabalho. O meu destino é a felicidade. O meu princípio é a pureza de caráter. De braços firmes. As mãos limpas. A consciência tranquila. Construiremos uma grande nação. A pátria é intocável. A família é sagrada. A minha esperança é um sol que brilha mais. Novas informações? O presidente exige sua renúncia em cinco horas. Mais alguma coisa? A Infantaria Federal já se deslocou para Alecrim. Não quero derrame de sangue. Agora, temos que ir até o fim. Já disse, o sangue das massas é sagrado. O sangue não tem importância. Será o começo de nossa história. Se perder nos dias, subirá o poder. É uma luta inútil, seremos esmagados. Você não pode trair nós. A nossa aventura terminou. A aventura, você chama o nosso trabalho. A aventura, você chama o nosso trabalho. A aventura, a aventura. Para! A aventura, a aventura, você chama o nosso trabalho. Comprar as minhas ordens. Disperse os resistentes. Entrego meu caminho a Deus. E espero que Deus, mais uma vez, abençoe Eldorado com a sua graça divina. Lançando nos corações humanos o amor que tudo une. Está vendo, Sarah? Quem era o nosso líder? O nosso grande líder! Eu sempre dizia, eu sempre dizia que ele era um fraco. Ainda não era o momento. Se lutasse, provaria muita coisa. Morreria gente, o sangue, Paulo, o sangue! Não se muda a história com lágrimas. Se todos pegarem armas, quando todos pegarem armas, até mesmo gente como você... Gente como nós, burgueses, fracos. Mas eu assumo os riscos, eu assumo os riscos. Pare, Paulo. Pare a sua loucura. A minha loucura e a minha consciência, a minha consciência está aqui no momento da verdade, na hora da decisão, na luta, mesmo na certeza da morte. Não precisamos de herói. Precisamos resistir, resistir. E eu preciso cantar! Eu preciso cantar! Linda para a glórias, esta esperança dourada no planalto, não é mais possível esta festa de bandeiras, com guerra e Cristo na mesma posição, assim não é possível a impotência da fé, a ingenuidade da fé. E nós somos infinito, eternamente filhos das trevas, da inquilissão e da convenção. E somos infinito, eternamente filhos do medo, da sangria, do corpo do nosso irmão. E não assumimos nossa violência, não assumimos as nossas ideias, com o ódio dos bárbaros adormecidos que somos. Não assumimos nosso passado, não assumimos nosso passado, não é? Aprenderão! Aprenderão! Dominarei esta terra! Botarei estas histéricas tradições em ordem! Pela força! Pelo amor da força! Pela harmonia universal dos infernos! Chegaremos a uma civilização!